É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssimo e quando a gente fala de Sandra Tese, a gente fala em conforto, em aconchego. O que mais, Sandra? Ficar quentinha. Ficar quentinha. Roupas que abraçam. Há quantos anos a Sandra vem fazendo isso pelas pessoas aqui em Porto Alegre, né, Sandra? Há um ano. Gente, a Sandra tem loja no ponto mais tradicional de Porto Alegre, que é a Galeria Moinhos de Vento. E ela tem essas gostosuras aqui. Olhem que delícia esse hobbizinho. Ele não tem faixa, ele não tem botões. É pra usar ele aberto, assim, quando sai do banho, bota por cima do pijama. Pode sair na rua também. Esse aqui pode, né, Sandra? Sim. E ele é longo, ó, gente. Ele tem esses bolsinhos. Um pouquinho mais acima do joelho. Então ele fica como se fosse um cárter. É? Não, ele é bárbaro e a cor tá ótima. É, a cor da moda. Ó, todo quentinho. E uma cor neutra. Neuta. E essa fofura aqui, Sandra, vamos pegar a calça. A calça. Olha aqui, gente, isso aqui é um carinho, né, pra gente. E esse aqui eu tenho em cor de rosa. Tem em cor de rosa também. Bem suave. A gente tava falando que ele parece um algodão doce. É. Tão fofo que ele é. Ele é todo em soft, não é, Sandra? Aham. Daí, ó, gente, a Sandra trouxe esse hobby também com abutuamento na frente. Tem muita gente que gosta do hobby abutuado. Eu gosto de abutuado porque daí eu... Sabe que eu também prefiro? Não fica abrindo, não tem muito pra botar a faixinha, nada. Ó, quentinho, fofinho, apeluciado por dentro. E esse daqui eu só tenho glacê. Que é uma delícia, né? Parece um pouco calado, mas é tão quente quanto os outros. Já que estamos na vibe dos azuis, olhem essa estampa, gente. Esse aqui já é uma peça um pouco mais leve do que as que nós mostramos. Ele é de visco laica, não é, Sandra? É, 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 é visco laica. É, que é, o toque é maravilhoso. Esse daqui não, não tem bolso. Sabe que a Júlia ficou com pijama teu de visco laica. Sempre que ela usa, ela me diz, mãe, como é gostoso esse pijama. A visco laica é muito gostosa. Hoje só veio feminino, né, Sandra? hoje só, esqueci dos homens mas tem masculinos e tem bastante coisa masculina esse aqui também é daqueles fofinhos esse daqui é um cardado olha que delícia bem alegre então compra esse daqui isso aqui também é muito bom pra botar em casa final de semana pra assistir uma série de televisão aqui ó gente uma proposta um pouquinho mais divertida é discolaica também é uma delícia e olhem a delicadeza dessas faixas na lateral já assim dando um lugar mais esportivo e aqui o último esse daqui é aquele esse não é discolaica esse daqui é aquele velutato que parece um veluto mesmo o toque dele é maravilhoso então ele é um intermediário entre a discolaica e o soft em termos de esquentar ele é também como se fosse um moletom cardado nessas cores assim tão suaves gente a Sandra Tese tem novidade toda semana para os homens para as mulheres para aquele público teen também trabalha com meias aquelas sem elástico no calcanhar no calcanhar não é no calcanhar não no tornozelo para não apertar para pessoas que tem problema também de circulação trabalha com os chinelinhos as pantufas masculinas e femininas hobbies e esses pijaminhos que a gente ama a Sandra fica ali na galeria Moinhos de Vento em frente a Ramiro em frente a banca de revista do lado da lotérica é muito fácil de achar nós estamos esperando vocês porque qualidade e conforto só com a Sandra Tese é muito fácil de achar